E como hoje, eu acho que um assunto que a gente poderia abrir para tratar e que a gente conversou nos bastidores é sobre a importância do medo para alguns tipos de perfis comportamentais como um propulsor de motivação. Você que está nos acompanhando aqui no Desobediência Produtiva, você sabe o que é o medo, né? Seja ele do ponto de vista pessoal, com alguma ameaça que você sofre fisicamente ou um medo que você tenha na sua programação, na sua jornada de vida ou medo profissional relacionado a grandes corporações. E o Wesley, como além de ter o reservador de dopamina, que é um clube fechado e que ele explica quais são, de que forma trabalham os mecanismos mentais, ele também faz atendimento de pessoas de alto nível, de alta performance, que são perfis comportamentais do mercado corporativo com grande responsabilidade, são tomadores de decisão. E a gente estava conversando sobre o nível de pressão a que essas pessoas são submetidas e de que forma elas performam. E ele me explicou algo muito interessante, é que o medo acaba sendo um propulsor disso tudo. Me dá mais detalhes sobre isso, Wesley. Quando eu comecei na clínica, Ivan, eu comecei com... Eu preciso contextualizar um pouco para a galera entender. Quando eu comecei na clínica, eu comecei no meio do meu doutorado, quando eu estava ainda em alguns experimentos em andamento no meu doutorado em neurociências. Depois de um tempo, e devido a eu começar a fazer divulgação de conhecimento nas mídias sociais, o pessoal acaba gostando muito e vem me acompanhando, entendendo o que eu estou falando, consequentemente veio uma demanda muito grande de pessoas querer atendimento comigo. E para eu conseguir ter mais tempo para estudar, para eu conseguir ter mais tempo de produzir conteúdo e entregar de graça muito conteúdo para muitas pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma consulta minha, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar o meu valor da consulta, devido à demanda de pessoas que estavam vindo. Consegui abarcar outros psicoterapeutas para trabalhar comigo para que as pessoas que não têm condições de pagar a minha consulta possam ser, ainda assim, de alguma forma, atendidas por pessoas que são treinadas por mim. Impactadas pelo seu conteúdo. Impactadas pelo meu conteúdo. E também eu faço questão de deixar um horário na minha agenda livre para conseguir responder perguntas da galera, dúvidas da audiência, para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de consultar um psicólogo ou alguma coisa assim, ainda assim, ter ali algum conteúdo gratuito no Instagram e no YouTube e tal. Quando eu comecei a aumentar esse ticket, começou, obviamente, a selecionar as pessoas que conseguiam pagar. E, consequentemente, eu comecei a me perceber atendendo um nicho muito específico de pessoas na clínica. pessoas, principalmente grandes empresários, grandes executivos, ou pessoas do mundo esportivo, etc., de alta performance. Alta performance física ou psicológica e mental. intelectual, intelectual também, né? Isso é bom e ruim. É ruim por quê? Porque você nicha muito os seus atendimentos e, portanto, você pode começar a ignorar uma parcela importante de questões que influenciam a saúde mental das pessoas. por essa razão que eu sempre faço questão de abrir caixinhas, de estar sempre de olho na dor das pessoas, para não ficar num nicho específico ali. Mas é bom, por outro lado, porque você começa a ter acesso a muitas pessoas que não se conhecem na vida real e elas trazem as suas dores e o seu padrão cognitivo comportamental para mim. Então, as coisas meio que afunilam a mim. Então, tem 20 grandes pessoas que performam bastante em diversas áreas, em ambientes distintos, e essas 20 pessoas conversam comigo, por exemplo, sobre as suas dores, as suas preocupações. Ou, muitas vezes, chegam pessoas hoje a fazer terapia, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente difunde muito neurociência e terapia cognitivo comportamental, vem muitas pessoas que não têm um diagnóstico, que estão ali só para prevenir a existência de um diagnóstico no futuro. Então, isso é muito bacana. O que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Eu comecei a perceber que essas pessoas que procuram, essas pessoas de alta performance que procuram, me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. e, principalmente, um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então, o que eu comecei a perceber? Que todos, todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance, entenda, cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Que era um lugar de desconforto. Um lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então, o que eu comecei a perceber? E aí, até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento. Principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio que confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas, eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então, eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você está andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vem um pitbull raivoso, babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado. Cara, não existe preguiça nesse momento para correr. Você vai correr. Não interessa se doa o corpo. Inclusive, o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores, que a gente pode eventualmente falar, que é uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia sempre que têm que tomar uma decisão ou um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então, a pessoa não é motivada em alcançar e alcançar e alcançar. Ela é motivada por não voltar onde ela estava. Isso, Ivan, e aí me interrompe se eu falo demais. Quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade, a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação. Dopamina é a motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela existe pra gerar motivação pra você buscar uma recompensa. Então, eu digo pra você que você tá com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome. Eu falo pra você, tem um pé de laranja depois daquele rio. Cara, a sua dopamina vai subir pra você buscar a recompensa que é a laranja. Ah, ela acontece previamente. Previamente. Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta pra você buscar a laranja. Tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta pra você cruzar o rio também. Então, não existe uma recompensa lá na frente. Mas você tá fugindo de um perigo. E isso faz a dopamina aumentar. Então, dopamina e, portanto, motivação existem dois cenários. Pra você buscar uma recompensa e pra você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação. Pra fugir de um perigo. Então, eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais por ser ambicioso. Claro que muitos é os dois. Mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha, pô, o cara é ambicioso, ele já tem 5 milhões na conta e quer 10. Não é que ele quer 10, ele não quer ter 2. E pra não ter 2, ele garante que não vai ter 2 buscando o décimo. E isso estimula a performance, né? Estimula a performance. Então, essas pessoas de alta performance, cara, e eu falo isso abertamente, sou muito criticado muitas vezes, mas aí, quando você tá, de certa forma, numa linha de frente em algum assunto, as pessoas, ora, te gostam do que você fala, a hora batem no que você tá falando. Eu entendo que faz parte do game isso, de apanhar um pouco de alguns grupos. Eu acredito, com base no que eu já estudei sobre neurociência e comportamento, que se você analisar um histórico de um comportamento de um grupo específico de pessoas, você consegue explicar por A mais B o porquê que aquelas pessoas se comportam daquela forma e o que que levou elas a se comportar daquela forma e, portanto, em algum grau, você consegue modelar isso em outra pessoa. Ótimo, esse é um assunto super interessante. Você entende o que eu quis dizer? Perfeito. Tanto que a próxima pergunta tá baseada nisso. Ou seja, por meio de agrupamento de pessoas com o mesmo nível de comportamento e de resultados, você pode, eventualmente, montar um algoritmo ou uma fórmula ou uma equação que faz com que esses comportamentos eventualmente possam ser replicáveis. Exato. basicamente isso? Pensa assim, quando você vai treinar um atleta de fisiculturismo ou de endurance, um triatleta ou um maratonista, alguma coisa assim, o que que você faz? Você procura um treinador que já fez isso com outros organismos. Perfeito. Então ele sabe qual que é a frequência cardíaca que esse organismo tem que operar em um determinado período e quais os nutrientes tem que estar dentro desse organismo. Quanto tempo... Você fala assim, ó, pra um treinador experiente de triatlon. Triatlon, nada pedala e corre. É bizarro. Um negócio que não é fácil de fazer. Você fala pra um treinador experiente de triatlon, eu corro hoje 10 quilômetros e quero começar no triatlon. Quando que eu vou conseguir fazer um Ironman? Que é a prova de triatlon mais difícil lá, o Ironman completo. Um treinador experiente, ele consegue te falar exatamente mais ou menos a luz ali do seu contexto quanto tempo de treino você vai ter que ter pra conseguir fazer aquilo. Ou seja, ele tem um protocolo que ele já fez em outras pessoas num contexto semelhante ao teu. Ele vai perguntar, você tem como ter um nutricionista? Você tem como comer? E você tem X horas por dia pra treinar? Tenho. Então daqui a dois anos você consegue. Ele tem um protocolo de como executar aquela alta performance no esporte. Você consegue fazer de certa forma algo muito parecido com o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, por exemplo. Se você souber exatamente a quais que a gente chama de reforçadores, ou seja, o que que reforça o comportamento da pessoa, o que que ela é dinheiro, é ócio, a pessoa precisa reconhecimento, ela precisa ter liberdade e autonomia, o que que sensibiliza essa pessoa específica e o que que reforça o comportamento dela fazendo ela vir aqui, dar o seu melhor e conseguir fazer e tal. Você constrói um perfil comportamental daquela pessoa baseado nos antecedentes de histórico de vida dela e isso é uma coisa muito complexa de fazer e por vezes não é 100%, mas você consegue ter uma noção. Afinal de contas, você dá 100 pessoas pra treinar pra um triatlo com um professor de triatleta, talvez nem os 100 vão conseguir fazer um Ironman porque diversas questões envolvidas. Mas ele tem uma fórmula que ele consegue aplicar ali que faz com que os triatletas fiquem, a maior parte consiga. Quando a gente vai ver performance e alta performance de pessoas, eu percebo mais ou menos isso. Existe um padrão, cara. Então, pô, eles têm, a grande maioria faz exercício físico, eles são medrosos, não medrosos no sentido pejorativo, mas eles se organizam quando eles vêem que as coisas, eles organizam processos pra blindar em várias instâncias que dê problema na empresa. Então o cara tem dois sistemas em vez de um, porque se caso um cair eu tenho reserva. Pô, e se isso é uma coisa de uma pessoa medrosa, não sei o que que é, eles não deixam ponta solta. Não vai dar errado. Eu atendo muita gente da área digital hoje, não digital de mídia, mas digital de internet que trabalha com softwares e startups e tal. Cara, os caras têm, às vezes, três bancos de dados pra não perder, se caso caia a luz num, não sei o que, pra não perder os dados. Os caras se blindam. E se você for ver o histórico de empresas que deu certo, muito provavelmente a existência desses comportamentos de medo foi o que selecionou essas empresas que continuaram existindo. Porque aquele cara que não botou dois sistemas e deixou um, quando caiu a luz ele perdeu todos os dados e perdeu acionistas, perdeu investidores e a empresa quebrou. Então, esse perfil e esse comportamento de medo por vezes pode ser o que, pode ser um preditivo, inclusive, de que a empresa vai talvez dar certo. claro que a gente não tem esses dados e tal, mas é uma coisa que eventualmente daria pra fazer. Você entende o que eu quero dizer? Existem traços de comportamento assim como, por exemplo, em muitos atletas, a grande maioria dos atletas de altíssima performance são muito obsessivos. Obsessivos no sentido, cara, milimetricamente obsessivos. assim, o cara... Cesar Cielo, por exemplo, que tinha um estado de ativação muito grande de entrar na piscina se batendo, né? Exato, cara. E assim, vai ver se um cara desses erra uma refeição. Vai ver se um cara desses... Vai ver se um atleta de fisiculturismo de ponta toma um álcool. Os caras são obsessivos, cara. Naquele horário, aquela refeição, naquele momento e nada vai me tirar aquilo e eu deixo todo o resto de lado pra alcançar aquela performance. Então, por exemplo, obsessividade é uma coisa que é um traço, cara, comunzíssimo em pessoas de alta performance. E eu queria que...